Vamos forte, forte, muito forte, cada um prazer Mais um dia virá, isso nós seremos um dia virá Mais um dia virá, isso nós seremos um dia virá Um dia virá Todos já sabem, eu me sinto por você, só você não vê A salve a sua voz para o meu, o Cristo é meu ser Sempre esperando eu, não vou te convencer Vim até a minha boca e ver o que pode acontecer Estamos longe 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 Mais um dia virá E nós dois seremos um dia virá Mais um dia virá Pesco o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Pesco o céu, o céu, o céu. Pesco o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Pesco o céu, o céu, o céu, o céu. Pesco o céu, o céu, o céu, o céu.